A vida me sorri então Recolho os cargos que deixei no chão Milhares de recordações Transformam tudo em questões E essa daqui é pra você Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apaga cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer O longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim Irreversível A vida ri de mim então Percebo o quanto é triste Te esperar em vão Mas acho forças pra cantar Quem sabe você possa me escutar Eu só queria te dizer Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apaga cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer O longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim Irreversível Irreversível A cada passo que eu dou pra frente Sinto o meu campo indo pra trás E a cada hora que eu vivo sem sentido Parece me fazer te querer cada vez mais Eu trago em mim apenas um sorriso Nas fios abertos pra te receber Mas acabo sempre triste e sozinho Tô curando uma maneira de entender Se é irreversível Se é irreversível para mim Então é irreversível pra você Se tudo tem que ser assim Então deixa ser Mas só queria te dizer Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apaga cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer O longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim Inreversível é só o fim Inreversível é só o fim pra mim